Poco X3 GT, é tão bom assim? Seguinte, esse aparelho tem GT no nome, então quer dizer que ele tem todo um estilo diferenciado, GT quer dizer Gran Turismo, é um estilo de relógio, é um estilo de design, mas uma coisa que chama atenção é que vem um puta carregador na caixa com esse aparelho. Vamos fazer diferente já que tem um acessório muito legal com ele? Vamos colocar esse carregador pra funcionar por 10 minutos. Ah, e não se esqueçam de depois de assistir esse vídeo aqui do Canaltech, ir lá no Maravilhas da Tecnologia, é um canal novo aqui do Canaltech pra vocês com vídeos muito legais, então corre lá e se inscreve nesse canal também que é do Canaltech. Observem que a gente descarregou ele até o talo pra vocês. Bichinho nem liga mais, tá com a bateria chapuletada. E quando esse tipo de coisa tá com preço bom, você já sabe, aparece no canaltecofertas.com.br, digita isso, é oficial do Canaltech, a gente avisa se isso vale a pena ou se tá caro e não é pra comprar. Canaltecofertas.com.br, ok? Mas então faremos o que? Colocaremos o carregador aqui embaixo e 10 minutinhos de time-lapse pra vocês, vão dizer o quanto o carregador rápido vai entregar. Esse é o cabo original que vem com ele, inclusive, é um belo cabo, cabo grosso porque Quick Charge precisa de cabo de qualidade, tem até a pontinha laranja. E completando o kit, temos este carregador de 67 watts, porque aqui dentro tem um chipset MediaTek topo de linha, que é aquele Dimensity 1100, que é daquela linha incrível da MediaTek que foi lançada um tempo atrás, tipo, caramba, chips nervosos de poderosos. E você sabe que o chip faz parte do que gerencia o suporte a esses carregadores brutais, e 67 watts de carregamento é muita coisa. Tem uma bateria de 5.000 mAh aqui dentro, portanto, como números por si só não significam nada, 67 watts entrando em 5.000 de bateria num chip MediaTek Dimensity 1100. 10 minutos. Quanto ele sai da carga zeradaça em 10 minutos? Porque é esse primeiro ciclo que é o mais rápido de todos. Bora lá. Vamos ligar, então, o carregador. Vamos ligar na parte de baixo. Meu Deus. Vamos plugar aqui. Plugou. E vamos para 10 minutos. Contando, então, 10 minutos de recarga. Time Lapse pra vocês. Muito bem, o timer está quase no fim, como vocês podem ver pelo relógio. O que eu vou fazer? Vou já ativar o pouco, porque ele está desligado, carregando, justamente para dar uma boa carga. Está acabando o timer, está em 50 segundos, então pode ligar pouco. Deixa eu ver se ele esquentou. Bom, ele esquentou muito pouquinho, falta 30 segundos. Vamos ver quanto ele carregou. Cacetada. Acho que tem até um belo spoiler aqui para quem viu. Quem não viu, não viu. Quem viu, viu. Vamos deixar o timer terminar. 10 minutos. É 10 minutos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Chega de carga. Já deu os 10 minutos. Olha aqui em cima quanto de bateria. 31% de carga em 10 minutos. Ele bateu 31% de carregamento. Parabéns. Parabéns. Não é uma coisa inacreditável, mas é inacreditável de qualquer forma. Agora eu entendi. Assim, existem telefones que fazem uma carga muito maior e no mesmo tempo? Sim, mas gente, eu vou repetir. Foram 10 minutos com o carregador que vem na caixa com ele. Então, é muita coisa a se considerar. Então, legal. Ah, mas isso não é um recordista. Tudo bem. Eu queria colocar no carregamento rápido para vocês, porque dificilmente um pouco vem com um carregador tão rápido. E isso aqui é um chipset MediaTek Dimensity. E a gente raramente testa chips assim, porque tem poucos aparelhos que chegam no Brasil, ou que a gente acaba trazendo aqui no Canaltech e tudo mais, que tem essa capacidade. Inclusive, já que já deu o teste, 31% foi o que ele bateu em 10 minutos aqui, marquei no meu relógio, tá? Vou colocar o carregador só para ver quanto que ele mede de carga aqui. 31% carregamento rápido, como já era de se esperar. Ah, é, ele tem essa fração. Isso aqui é aquela, uma graça da MIUI para tipo, ó, ele está carregando 0.1%, 0.2% para... Nossa, está muito rápido. Olha só a corrente de carga. É. É um carregador bem forte, bem legal. Vocês podem notar que esse número vai ficar alterando, porque vai, ah, esquentou um pouquinho mais, um pouquinho menos, fica trocando. É bem legal. Ele dá um pico de carga e depois fica acertando. É muito divertido. Pronto, ele lendo aqui um pouco e tudo mais, o quanto ele está fazendo de carregamento. Dá para ver que não muda muito a espera de um carregamento normal. Você vai ter uma hora e meia ali no carregador, talvez, uma hora e pouquinho. Sim, mas o início, aquela primeira conectada injeta uma quantidade absurda de carga nos primeiros minutos. E depois dá uma desacelerada. Vocês podem ver que a bateria está até um pouquinho quente, mas é lógico, normal o carregamento. É mais pela curiosidade. Aqui ele trocando de novo para o carregamento mais rápido. É bem interessante. Por que eu foquei nisso para vocês? Porque o que tem aqui por baixo é bem padrão e bem esperado para um Pocophone. Ah, são aparelhos custo-benefício, mas no caso dele que vem com um belo carregador, vem com um chip que é comparável ao Snapdragon 860, com 8 GB de RAM nessa versão que a gente tem aqui, e a CPU que a gente já falou é o MediaTek Dimensity 1100. E com 256 GB de armazenamento, no caso. É coisa pra caramba. Nosso Poco X3 GT. Outra coisa que você provavelmente comentaria é a tela dele. Então, ok. Tela Taxa de atualização, está em 60 Hz, ou então alta de 120 Hz. E ele consegue alternar entre uma taxa mais baixa e mais alta, se ele sabe, ah, está parado, está só mostrando o texto. Para que eu vou deixar o processamento no talo para fazer 120 Hz? É aquele padrão. Nossa, fica bonito. Isso aqui não dá para perceber por causa da câmera, mas é bem legal em 120 Hz, mesmo gastando mais processamento, é bem divertido. Não sei o que esse Poco significa de processamento. Você está falando grego. Tudo bem. Então, eu anotei aqui duas coisas. Um, ele tem o processamento equiparável ao Poco X3 Pro, fica bem ali. E ele é muito mais forte que o Poco X3 NFC. Então, o Poco GT que está aqui dá esse sabor de Poco X3 Pro com acessórios legais e um visual renovado. É o que eu diria para te orientar nessa hora de olhar para esse cara. Então, quando você olhar para esse celular e pensar, ah, é o MediaTek Dimensity 1100. Lembre-se que existe o 1200, que é uma diferença bem pequena, e que se for em termos de Snapdragon, é o 860 que está aí, só que por conta da MediaTek. E gerenciou bem o carregamento rápido, e é um celular legal. E não esquentou no carregamento rápido, achei que esquentaria, eu estava errado. Para mim, esse celular podia ter mais bateria. Ele tem 5.000 mAh, é legal? É. Mas outros celulares desse tamanho também tem 5.000 de bateria. E talvez fosse legal eu seguir o exemplo que a Samsung já está no segundo aparelho, ou terceiro, talvez, com 7.000 de bateria. Então, Xiaomi, quer dizer, Poco, que é uma empresa independente, cabe mais bateria aqui. Esses celulares estão muito bons, eu quero que eles sejam os melhores. Então, põe mais bateria, a gente quer... Esse celular não é a prova d'água, mas ele tem IP53. Ou seja, se você deixar cair água nele, ou se ele pegar chuva, ele não explode. Se você derrubar ele na piscina, ele explode. Portanto, tome cuidado. Apesar dessa tela ser muito boa, ela é IPS LCD. Eu gosto do LCD da Xiaomi, gosto do LCD Poco, que é usado, enfim, nessas telas. Mas, infelizmente, não é AMOLED, como existem outros exemplos Xiaomi, então pode ser que você se decepcione um pouco com os pretos e com o funcionamento dela em baixa luz. Mas é só isso também. Se você está se perguntando o tamanho disso daqui, são 6.6 polegadas de ponta a ponta. O sensor de impressões digitais está aqui na lateral, bem na chavinha, não é na tela. A câmera frontal é de 16 megapixels, e a gente vai fazer uma foto com ela agora. E a câmera traseira tem 64 megapixels. Ah, é muita coisa. Não é que é muita coisa, ela pega uma imagem gigante e extrai os detalhes, fica uma foto tamanho normal num sensor de 64 megapixels. Se você quiser ver como essa foto fica... Esse é o momento que você pausa o vídeo e comenta o que você achou da câmera frontal de 16 e da câmera principal de 64. Só que eu tenho observações, como sempre, em toda análise que eu faço de Pocophone. A câmera auxiliar é ultra-wide de 8 megapixels. Ela não foi feita para um ambiente interno, ela foi feita para muita luz, para você tirar foto em praia, em montanha, esse tipo de coisa. E ela é ok, não tem nada a dizer sobre isso. E nós temos uma câmera ridícula de 2 megapixels aqui. Desculpa, mas é ridículo. Você sabe que 2 megapixels é desse tamanho, e se você minimamente prestou atenção, qualquer foto da de 64 megapixels que você cortar no Paint, no Photoshop, em qualquer lugar, você vai conseguir a ampliação que a macro de 2 megapixels já não consegue. Você tira a foto com a de 64 normal, vai e corta digitalmente. Vai sair melhor do que a câmera macro de 2 megapixels que está aqui à toa, que é um erro da Xiaomi, um erro da Poco achar que uma câmera macro de 2 megapixels presta para alguma coisa. Outra coisa, este celular suja para um car... Sim, isso aqui é um ímã de digital. Essa parte aqui, ó, dá para ouvir a estática. Ok, ok. É lindo, é, eu gosto muito desse esquema de cor, meio pasta de dente congelada no cinza, mas isso aqui suja demais, e eu estou com um pano de microfibra na mão, a gente já limpou a nossa mão muitas vezes e ele continua sujando, porque essa construção plástica ficou meio... Inclusive, se você não é inscrito aqui no Canaltech, é só clicar aqui embaixo e se inscrever e ativar o sininho para sempre ver coisas assim no canal, viu? Então, para concluir essa análise super objetiva que fizemos aqui deste aparelho, que já está com mais uma digital na traseira, porque sim, não é um bom fotógrafo, porque existem opções melhores, mas é um bom fotógrafo porque ele não tira más fotografias. Isso aqui, esse sensor, já apareceu em um monte de Xiaomi e um monte de Poco, esse estilo de foto gigantesca para ficar muito legal. Só que ainda falta estabilização ótica. Até agora, isso não é comum na linha Poco, e continua não sendo comum aqui, e continua reciclando conceitos de outros Xiaomi. Esse aqui é o Redmi Note 10, se eu não me engano, Pro alguma coisa, eu marquei para vocês, eu vejo agora. Olha, é o Redmi Note 10 Pro da versão chinesa que foi renomeado e alterado um pouquinho de nada para vender como o Poco X3 GT de forma global. Está aqui, a gente anota tudo para vocês aqui no Canaltech. Então, esse celular é lindo, é uma graça, vem com um kit muito legal na caixa, vem. Vem com o senhor carregador, veio com capa, com manual, com adesivo. Eu adoro os adesivos, de verdade. Olha essa ignorância desse carregador. Isso aqui é muito bom, isso não é um acessório, se tivesse a obrigação de todas as marcas, sempre mandar. Aí é o melhor que ele faz, manda junto. Você não está comprando, já compra, completa. Você não compra carro sem roda, você não compra TV sem tela. Enfim, né? Mas não é o celular perfeito matador de iPhone, hahaha, matador de Galaxy, hahaha. Melhor que todos os Motorola, hahaha. Melhor até que o Mi 11, não. É mais um Pocophone, um excelente Pocophone. Na minha opinião, ele mais barato que o X3 Pro, obviamente, é uma opção melhor. Na minha opinião e na minha dica dessa análise para vocês. Só que ainda continua sendo um fotógrafo inferior a outras opções da própria Xiaomi. Entrega uma bateria boa, que poderia ser ainda melhor. Entrega um carregamento monstro, com um acessório monstro já na caixa, o que é bem interessante e, em termos de processamento, é um MediaTek poderosão e bem feito. E da geração atual, que a gente já tem elogiado há um tempo. Então, sinceramente, esse Poco está muito bem feito. Eu sou Adriano Ponte, esse aqui é o Poco X3 GT, que poderia ser ainda melhor, talvez ter uma tela um pouco mais interessante, talvez ter uma única câmera em vez dessa porrada de câmera aí, essa porcaria de macro que, enfim, não serve para nada. Mas pelo preço certo, vale a pena. Deixe sua opinião sobre esse aparelho e até a próxima.